Curti Marcelo Reis, acompanho o trabalho do Marcelo Reis, gostando de curiosidade, de saber como é que surgiu Marcelo Reis no cenário artístico. Marcelo Reis já acompanha o Luiz Gonzaga, já toquei triângulo pra Luiz Gonzaga. Trio Nordestino gravou uma música minha que foi um dos grandes sucessos. Tem homem de saia dentro do salão, bota esse homem pra fora que é pra não dar confusão. Zé Newton gravou um grande sucesso do Marcelo Reis. Lá tem culpa todo mundo, seu doutor, lá só não tem culpa eu. Pois é gente, a gente ainda continua na batalha, graças a Deus, com a providência de Deus. E se você quer curtir o trabalho do Marcelo Reis, tem curiosidade de ver as peripécias do Marcelo Reis, a nossa trajetória, entre lá no Instagram, Marcelo Reis, cantor da placa, valeu? Tamo junto! E tem uma aqui, olha, procura lá no bolinha, Marcelo Reis no bolinha, que você vai escutar essa daqui, ó. Que bicho foi que te mordeu, que você tá com cara de quem comeu e não gostou, me diz. Que bicho foi que veio envenenar o nosso amor, me diz. Show papai, tamo junto misturado, Marcelo Reis! Show papai, tamo junto misturado.